Olá, poderosos e poderosos! Tudo bem com vocês? Hoje vamos de tag? Vim responder essa tag, que é uma tag feita pela Tandara Lima. Depois eu vou deixar o link dela aqui embaixo, na descrição, no box de informações. Mas, na verdade, quem eu vi respondendo essa tag é a minha linda Catinha Santos, que eu adoro, que tem um nariz de ouro e eu sou apaixonada pelos vídeos dela. Ela descreve perfume, assim, que é uma viagem eu ver ela falar sobre perfume. Catinha, super beijo pra você, minha querida! Então, vamos lá começar. São 11 perguntas e a tag se chama, como vocês já viram no título do vídeo, Por que eu amo perfumes? Então, já deixa o seu joinha, se inscreve aqui embaixo no canal. Todas as informações minhas e do André estão aqui embaixo no box de informações. Siga a gente no Snapchat, Poderosos 5.0 e Foto Graçante, C e UZ, e em todas as outras redes sociais. Bora lá começar? Primeira pergunta. Qual perfume que você não imaginava receber tantos elogios? Foi esse aqui, ó. Que é o Bronze Goddess da Stilauder. Esse perfume, na verdade, eu comprei ele meio no escuro a primeira vez que eu comprei. Eu tô no meu terceiro vidro desse perfume. E eu tinha visto várias pessoas falando dele, a Jessica Arnold, que é outra pessoa que eu adoro ouvir falar sobre perfumes, e no canal da Cacau Schwartz, que ela ama esse perfume. Então, comprei no escuro e realmente, gente, eu simplesmente me apaixonei. E foi um perfume assim, que todas as vezes que eu passo no verão, eu recebo muitos elogios. Porque ele tem um cheiro de mar, ele tem um cheiro de coco, sabe? Mas aquele coco misturado com o filtro solar é um cheiro delicioso, que é a cara do verão. Então, é o Bronze Goddess da Stilauder. Segunda pergunta. Qual o perfume mais elegante? Bom, gente, eu tenho vários perfumes elegantes, mas eu acho que um dos mais elegantes é o Coco Mademoiselle da Chanel. É um perfume assim, ele cheira a mulher elegante. Ele é um perfume delicado, ele é um perfume sensual, ele é um perfume que você pode usar num casamento, sabe? Em acontecimentos especiais. Acho esse perfume um clássico, acho ele maravilhoso e acho extremamente elegante. Então, Coco Mademoiselle da Chanel. Terceira pergunta. Qual o perfume que você tem somente a amostra e tá louco pra comprar o tamanho grande? Gente, a amostra, infelizmente, eu não tenho mais, mas eu tava louca pra comprar o grande. É esse aqui. É o Omnia Ametiste da Bougari. Esse perfume, inclusive, eu fiz a resenha dele recentemente pra vocês verem. Eu tinha uma amostrinha dele, que aí eu acabei jogando fora, porque é muita coisa pra gente ficar aguardando, né? E eu tava louca pra comprar o original dele, porque o cheiro é uma super delícia. Se você ficou interessado em saber detalhes sobre esse perfume, vai aqui no meu canal, que um dos últimos vídeos que eu postei é a resenha dele. O cheiro dele maravilhoso, aquele cheiro de banho gostoso, um perfume que vale super a pena ser experimentado. Então, o Omnia Ametiste da Bougari. Quarta pergunta. Qual perfume você comprou só pela embalagem? Bom, gente, não foi só pela embalagem. Antes é óbvio que eu dei uma pesquisada nas notas e eu vi, assim, super elogios. E quando eu vi a embalagem, eu fiquei simplesmente apaixonada. E o cheiro dele, eu falo que é melhor que a embalagem. É esse aqui, é o Viva La Juice, da Juice Couture. Ele tem um cheiro maravilhoso. Ele me lembra, assim, sabe? Infância, cheiro de bonequinha nova. E eu acho a embalagem dele linda pra enfeitar a penteadeira. Eu acho uma graça essa embalagem dele. Então, um dos motivos principais de eu ter comprado ele na época foi pela embalagem. Mas o cheiro dele me apaixonou. Tanto que ele tá terminando, né? Dá pra ver que ele tá terminando. E eu já vou providenciar outro, porque ele é muito, muito, muito gostoso esse perfume. E eu não fico sem ele. Então, é o Viva La Juice. Quinta pergunta. Qual perfume que você percebe que é os melhores dentre os inspirados? É esse aqui. É o Attractive, da Água de Cheiro. Ele é muito, muito, muito próximo ao Hipnose da Lancome. Dos inspirados, eu acho que, olha, tá pau a pau com o caramelo e o hélio da Lolita Lampica. Mas esse aqui eu acho que é muito, muito, muito parecido com o Hipnose da Lancome. É o Attractive, da Água de Cheiro. Eles foram muito felizes nessa inspiração. Ele é bem próximo, ele é bem parecido com o Hipnose da Lancome. Adoro ele. Quando eu passo ele, às vezes, as pessoas que conhecem perfume perguntam, Ah, eu adoro esse perfume, é o Hipnose, né? Eu falo não, é o Attractive, da Água de Cheiro. Ele é muito, muito, muito bom, gente. Se você gosta do Hipnose, vale a pena experimentar esse aqui. O preço dele é mais barato e dá pra você usar no dia a dia, porque o Hipnose tem um preço meio salgadinho. Sexta pergunta. Qual é o perfume que você gosta de sentir nele? Gente, vocês sabem que eu gosto bastante de perfume masculino. Já fiz várias resenhas aqui no canal. Tem várias resenhas de perfumes. Mas um dos que eu mais gosto de sentir nele é esse aqui. É o Blanc da Chanel. Acho esse perfume simplesmente maravilhoso. Também ele é pau a pau com o Sauvage da Dior, também que eu adoro. Mas esse Blanc da Chanel, eu acho que é uma unanimidade, né? Quem gosta de perfume, quem tem paixão por perfumes, eu acho que conhece essa preciosidade. Esse cheiro é incrível. Cheiro de homem chique, de homem antenado na moda, de homem forte, másculo, sensual. Então é esse aqui, é o Blanc da Chanel. Acho maravilhoso. Adoro sentir nele esse cheiro. Sétima pergunta. Qual o melhor perfume pro encontro? Gente, sem dúvida nenhuma. Chance da Chanel. As três versões do Chance são deliciosas. Eu, na minha preferência, eu gosto desse Tendré, que eu acho que é... O cheiro é... Não tem erro, gente. Você passa esse perfume, você vai chamar atenção, você vai chegar chegando, você vai passar, assim, uma sensualidade muito grande. É, não tem nem o que falar, gente. É esse perfume aqui, fechado. O Chance, na versão Tendré, da Chanel. Simplesmente sensacional. Você quer causar, é esse que você vai passar no primeiro encontro. Oitava. Qual o seu pior e o seu melhor blind? Gente, eu não sou muito de dar blind, não. Como eu já falei, né, em outras perguntas, eu sempre pesquiso as notas. Então... Mas mesmo assim, pesquisando as notas, né, a gente, às vezes, dá umas bolas fora. Então, vou começar falando do meu pior blind. Na época, eu vi muita propaganda, eu vi muita gente falando, né, fazendo aquele auê do perfume e tal. Pesquisei as notas e falei, ah, acho que eu vou gostar. E, cara, eu odiei o perfume. Achei horrível. Ele é extremamente talcado. Eu não gosto de perfume extremamente talcado. Ele tem um cheiro forte. Fixou em mim horrores. Vocês podem perceber, quando a gente não gosta do perfume, ele fixa muito. Parece que aquilo fica encruado no seu nariz e não sai, né? Foi esse aqui. Meu pior blind foi esse. O J.Lo da Jennifer Lopes. É o Glow. Cara... Nossa! Sabe o que parece? Aqueles perfuminhos que joga em cachorro, no pet shop, quando dá banho. Bem talcado. Eu achei horroroso. Eu odeio esse perfume. Eu acho que ele tem um cheiro muito forte, muito talcado, um cheiro enjoativo. Terrível. Então, foi o meu pior blind foi esse daqui. E o meu melhor blind foi um perfume que eu também já tinha pesquisado. Eu já tinha visto na época. E muita gente falando. Aquele é o E, né? Um pouco depois do lançamento. Eu fiquei louca pra experimentar. E eu experimentei e eu simplesmente me apaixonei. Fiquei muito triste quando foi descontinuado. Mas agora ele tá reformulado e ele chegou. É o El da Lolita Lempica. Gente, esse perfume aqui é incrível. Ele tem cheiro de sereia. Ele tem notas maravilhosas. Ele tem nota... Sabe? Ele parece um caramelo, mas não tem caramelo. Sabe? Um almíscara, uma bergamota, uma laranja amarga. Ele, de saída, ele é meio cítrico. Incrível, é um cheiro único. Ele é simplesmente sensacional. Também tem uma resenha dele aqui no canal. Se vocês quiserem saber mais... Uma coisa mais aprofundada dele. Vai lá que tem o El da Lolita Lempica. É um perfume incrível. E eu uso, assim, em ocasiões muito especiais. E ele foi... O meu melhor blind até hoje foi ele. Simplesmente incrível esse perfume. Nóia pergunta. Qual o perfume baratinho que você não desapega? Olha. É esse aqui. É o Pink Sugar da Aqualina. Eu adoro esse perfume. Eu adoro perfume com notas de baunilha. Perfume que lembra infância. Perfume com notas de caramelo. E esse aqui tem tudo isso. Ele tem baunilha, ele tem caramelo, ele tem algodão doce. Ai. Ele é simplesmente maravilhoso. E ele é barato. Esse de 100ml, se não me engano, tá 70 e poucos reais. Então não acho um perfume cara. Ele é da Aqualina, italiano. E eu não me desapego. Esse aqui acho que é o terceiro vidro dele. Adoro esse perfume. A princípio, quando lançou, ele não era muito baratinho, não. Mas hoje ele é baratinho porque já faz muitos anos que ele foi lançado. E eu não desapego dele porque ele é uma delícia. Décima pergunta. Qual o perfume que te lembra infância? Gente, eu não podia deixar de vir aqui falar. Da Giovanna Baby. Quem não conhece Giovanna Baby, né? Quando eu era... Não falo criança, mas de uns 11 anos. Daí eu era criança, né? Não era nem adolescente. Eu só usava isso. Eu tenho até hoje. Porque eu adoro esse cheiro, gente. Até hoje é um perfume que... Putz, me lembra muito infância. Esse Colônia Johnson. Colônia da Mônica. Mas esse aqui eu usava muito, muito, muito. E era apaixonada. E eu gosto desse cheiro até hoje. Então eu... Graças a Deus ele... É vendido até hoje. Então eu uso esse aqui. Muito, muito, muito bom. Décima primeira e última pergunta. Por que você ama perfumes? Gente, olha. Eu falo uma coisa pra vocês. Desde que eu me conheço por gente. Eu amo perfume. O porquê? Não sei. Eu acho perfume... Acho que a coisa mais gostosa do mundo é você chegar perto de alguém que esteja perfumado. Eu acho que o perfume, ele define muito a tua personalidade. Eu acho que o perfume é uma coisa que causa boa impressão. Sabe? Uma pessoa perfumada, eu acho que é uma pessoa bem cuidada. É uma pessoa que se gosta. Porque você tem que se gostar, né? Pra usar um perfume. Eu saio sem maquiagem. Mas eu não saio sem perfume, entendeu? Então, assim, eu sou simplesmente apaixonada por perfume. Acho perfume é um conforto, entendeu? Ele faz parte da personalidade. Ele faz parte de um todo. Então, eu acho que o perfume é muito assim, da pessoa, né? Tem pessoas que você lembra dela pelo cheiro. Então, o cheiro te traz lembranças boas. Por exemplo, às vezes eu sinto um perfume e eu lembro da minha mãe. Então, me traz uma coisa bacana. Me traz uma lembrança bacana. Simplesmente, eu sou apaixonada por perfume. Apaixonada. Então, eu acho que é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. De novo, ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades do canal. Se você gosta de responder tag, eu não vou taguear ninguém. Senda-se tagueado. Responde e me marca pra eu ver. Tá bom? Super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.